Abre tua boca a palavra de Deus, das explicações sobre os salmos de Santo Ambrósio Bispo. Esteja sempre em nosso coração e em nossos lábios a meditação da sabedoria. Fale tua língua, o direito e a lei de teu Deus, more em teu coração. Assim te diz a Escritura, falarás sobre eles assentado em casa, andando pelos caminhos, dormindo, levantando-te. Falemos no Senhor Jesus, porque Ele é a sabedoria, Ele a palavra e o verbo de Deus. Também está escrito, abre tua boca a palavra de Deus. Exala quem faz ressoar seus ditos e medita suas palavras. É sempre dEle que falamos. Falamos sobre a sabedoria, é Ele. Falamos de virtude, é Ele. Falamos de justiça, ainda é Ele. Falamos de paz, é Ele. Falamos sobre a verdade, a vida, a redenção, sempre Ele. Abre tua boca, a palavra de Deus, está escrito. Abres tu, Ele fala. Por esta razão, diz Davi, ouvirei o que falará em mim o Senhor. E o próprio Filho de Deus, abre tua boca, eu a encherei. Nem todos, porém, como Salomão, podem alcançar a perfeição da sabedoria. Nem todos, como Daniel. Em todos, no entanto, segundo suas possibilidades, se infunde o espírito da sabedoria. Em todos os que são fiéis. Se crês, tens o espírito da sabedoria. Por isso, medita sempre. Fala as realidades de Deus, sentado em casa. Falando casa, podemos entender a igreja. Casa, o mais íntimo de nós, onde falamos dentro de nós. Fala com prudência, para te livrares do pecado. Não caias por louquacidade. Assentado, fala contigo, mesmo como um juiz. Fala em caminho, não fiques à toa nunca. Fales no caminho, se em Cristo falas. Cristo é o caminho. No caminho, fala a ti, fala a Cristo. Escuta de que modo lhe falarás. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos puras, sem cólera nem disputas. Fala, ó homem, dormindo, não te surpreenda o sono da morte. Ouve como falarás dormindo. Se entregar ao sono meus olhos e minhas pálpebras a sonolência, enquanto não encontram um lugar para o Senhor, uma tenda para o Deus de Jacó. Quando te levantas ou te reergues, fala-lhe para cumprir o que te foi ordenado. Ouve como Cristo te desperta. A voz de meu irmão fez-se ouvir a porta. E Cristo diz, abre-me, irmã esposa. Escuta como despertas a Cristo, diz a alma. Eu vos conjuro, filhas de Jerusalém, a despertar e ressuscitar a caridade. A caridade é Cristo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL